Aqui é o André do Switching Brasil, mais uma vez eu estou gravando aqui com o celular, né, porque... Porque sim, não, não é porque sim. Eu já desmontei muita coisa aí por causa da minha mudança no final desse mês, já é dia 11 de julho, né, eu monto lá pelo dia 26, 27, etc. Então, meus microfones, etc, eu já desmontei, meu computador, você deve estar ouvindo o barulho dele, mas enfim. Mas enfim, vocês gostaram aí da visão do celular também, então eu vou manter o celular, até porque gravar no PC está muito ruim. Mas enfim, bom, ontem eu falei sobre como eu comecei a colecionar e etc. Hoje eu quero falar um pouco sobre edições de colecionador, né, e por que eu quero falar sobre isso? Porque tem coisas muito legais e coisas muito chatas sobre edições de colecionador. Bom, primeiro, vamos pegar uma coisa legal aqui, que é o Octopath Traveler, tá certo? Octopath Traveler, uma edição de colecionador muito bacana. Hoje em dia essa belezinha aqui já está valendo uns 300 dólares, sendo que eu paguei 120 no lançamento. Valorizou muito, né, porque o jogo foi muito bem recebido, a galera curtiu. Então essa é uma edição de colecionador que você paga ali seus 120 dólares e vem com um monte de coisa, um monte de adicional. E com o passar do tempo ela acaba valorizando. Né, então eu tenho o Stains Gate, Valkyria Chronicles 4 e vários outros jogos desse estilo assim de edição de colecionador, grandona e cheio de coisa. Porém, existe umas outras aí que... Ah, mas dói o coração. Tipo isso aqui. Né, essa aqui é uma edição de colecionador, ela é uma edição especial, ela é a Extra Collegular Edition. Ela custa, se eu não me engano, 15 dólares mais caro do que a edição normal. E vem isso, tá? E isso aqui. E acabou. Você paga 15 dólares a mais pra essa minúsculazinha coisinha que vem, que nem dá pra saber a diferença de uma edição normal, pra ser sincera. Outras edições, o Bubsy também veio assim, né, com um disquinho e etc. Essas edições me incomodam bastante, porque elas não são edições que vão valorizar, né, obviamente. Foda-se, quer praticamente uma versão normal. Essas maiores, mais bonitas, encaixadas, etc. Geralmente tendem a ganhar valor, ainda mais se for um jogo que começa a se tornar raro. Como foi o caso do Octopath, como é o caso do próprio Steins Gate mesmo. Mas, existem outros aí que, foda-se, nunca vou valorizar na vida. Bom, mas assim, por que que eu gosto de edições de colecionadores? E por que que eu geralmente pego elas quando elas têm, né? Como eu falei, eu moro no Canadá, eu não moro nos Estados Unidos, pra quem acha que eu moro nos Estados Unidos, eu não moro nos Estados Unidos, eu moro no Canadá. E aqui não vem todas as edições de colecionadores que vêm pros Estados Unidos, e também algumas não vêm nem pras Américas, né? Várias edições de colecionador ficam exclusivas do Japão. Um grande exemplo disso é o jogo novo lá do... o Astral Chain, lembrei. O Astral Chain, ele tem uma edição de colecionador muito legal no Japão, mas ele não teve edição de colecionador nenhuma nas Américas. Simplesmente não veio, veio só o jogo mesmo, e acabou. Mas no Japão existe toda uma edição de colecionador dele. Mesma coisa, né, os jogos do Bayonetta, do Switch, no Japão lançaram uma edição especial, nas Américas não. O Super Smash Bros teve edição especial na Europa, mas não teve nas Américas, e por aí vai. Então assim, vários países, várias regiões, geralmente tem algumas edições de colecionador exclusivas, algo voltado ali pro público local. Mas enfim, o que eu gosto de comprar as edições de colecionadores? Bom, é uma questão assim, primeiro de investimento, né? Se algum dia eu quiser vender, as edições de colecionador elas tendem a valorizar, tá? E qual que é a diferença? O jogo, ele tende a perder valor com o tempo. O jogo tende a perder valor com o tempo. Por quê? Porque o jogo, né, seja ele... Se você tem a cópia física, ela não tem nenhuma diferença pra cópia digital, é o mesmo jogo. Com o passar do tempo, os jogos digitais começam a perder valor, né? Eles começam a ficar mais baratos, porque eles ficam mais antigos, etc. Porém, uma edição de colecionador não tem esse problema. Porque o jogo é o jogo. Mas não é só o jogo que vem. Vem uma série de coisas adicionais. Mas, como eu falei, né, a edição de colecionador, ela tem um valor especial para colecionadores. Pessoas que querem ter isso no futuro. Então, né, se algum dia, sei lá, preciso voltar pro Brasil, tenho que vender todos os meus jogos. Todos os meus jogos, tá? Por qualquer motivo que seja. As edições de colecionadores eu vou conseguir vender por um preço muito mais alto do que quando eu paguei. Então, por mais assim que eu tenha gasto, sei lá, vamos colocar que eu gastei 5 mil dólares em todos os meus jogos. Se eu vender pra ir, pra precisar voltar pro Brasil por qualquer motivo, eu consigo recuperar toda a grana que eu gastei nos jogos. Eles não vão perder valor justamente por causa dessas várias edições de colecionadores que eu quero. Que eu quero não, né? Que eu tenho. Então, esse é um grande motivo, né? O fato de... São edições que vão começar a valer mais com o tempo. E aí, se você tem elas guardadas, você tende a recuperar o seu investimento nelas. Mas outra coisa é justamente por causa da coleção, né? É legal ter coleções. Elas vêm com adicionais, com posters, etc. São coisas bonitas. Eu que tenho um canal aí, né? O Sweet in Brasil, obviamente. É legal você ter essas coisas pra decorar cenário e etc. Eu acho bonito, eu acho bacana. Isso é uma opinião muito pessoal. Eu curto ter essas coisas, né? Eu curto ter no armário, etc. E expor as coleções. Bom, esse é um vidinho mais curtinho, né? Porque eu queria falar sobre edições de colecionador. Por que eu comprei, né? Obviamente, eu comprei porque eu gosto. Mas, que nem eu falei, né? Se um dia eu precisar voltar pro Brasil, não tem como negar que, de fato, elas tendem a valer mais. E aí, eu consigo recuperar o investimento nelas, tá certo? Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa um like aqui embaixo. Se inscreve no canal se não é inscrito. E eu volto amanhã com mais um vídeo. Valeu, falou, um abraço. Até a próxima e fui!